Olá pessoal, muito boa tarde, o programa Adilson Ribeiro está no ar, o programa desta sexta-feira, dia 23 de agosto de 2013. E no programa de hoje, como sempre, muitas informações. Boa tarde, meu amigo Super Tuca. Boa tarde, boa tarde a todos que estão sintonizados com a gente, muitas novidades, como você disse, no programa de hoje, né? Fique sintonizado, continue sintonizado com a gente aí. Ok, bom, para começo de conversa, mande logo o seu SMS para ganhar ingresso para o show do cantor PG, ex-Oficina G3, show este, que vai acontecer no dia 21 de setembro, na Terra Prometida. Se você quer ir ao show do PG, então mande seu SMS para 9601-1115. 9601-1115. Você vai fazer sabe o que? Colocar seu nome e as duas letras PG. Seu nome e o nome do PG, tá? Bota seu nome e PG. Seu nome e o nome do PG. Só isso que a gente quer para você concorrer ao seu ingresso para o show do PG, dia 21 de setembro, na Terra Prometida. Ontem a Bruna mandou o SMS dela, com o nome Bruna, mais as letras P e G, né? O nome dela e o nome do PG. E ganhou, ganhou o seu ingresso. Só isso, tá? Seu nome e as letrinhas. P e G. P e G. Seu nome e as letras PG. SMS para 9601-1115. Mande agora que no final do programa tem o sorteio de mais um ingresso para o show do PG, 21 de setembro, na Terra Prometida. Bom, e se você quiser ganhar o kit de esmaltes Color Fashion, basta mandar o SMS dizendo, eu quero Color Fashion. Pronto, simples assim. Para ganhar o kit de produtos Biovitage, entre na página da TV Itaperuna.tv, no Facebook e compartilhe o banner da Biovitage. Ok? Bom, vamos falar agora sobre uma reportagem muito interessante que está aqui no blog do Adilson Ribeiro. Aqui embaixo, embaixo da tela, Delegado de Natividade aperta o cerco aos carros emplacados no Espírito Santo. Presta atenção. Você sabe que Itaperuna, né? O pessoal sai, uma vez até conversando com um repórter, foi um acidente com dois carros, mas eram dois carros de fora de onde? São os dois de Guarapari, meu amigo. Placa de Guarapari. A placa de Guarapari, mas o que tem de carro de Itaperuna emplacado no Espírito Santo, não é brincadeira. E isso é evasão de divisa, isso provoca evasão de divisa. Bom, problema de quem? Por quê? Desses carros serem emplacados no Espírito Santo. Do Governo do Estado, abaixa o IPVA de 4% para 2% como é no Espírito Santo, que todos esses carros aqui no Estado do Rio, que são emplacados no Espírito Santo, retornarão para o Estado do Rio de Janeiro. Mas não pode não, vai ter que retornar, não pode. Isso é, isso provoca evasão de divisa, isso é falsidade ideológica. Vou ler a reportagem para você ver que não tem jeito, tá? Tem que pagar mais caro aqui mesmo. Não pode pagar fora não, porque é crime. É crime. Vamos lá, o delegado titular da 140ª Delegacia Legal de Natividade, Gésner César Bruno, concedeu uma entrevista à Rádio Natividade, onde afirmou que a Polícia Civil está atenta aos casos de evasão de divisas, em especial no que diz respeito ao pagamento do IPVA, o imposto que incide sobre os veículos automotores. Segundo ele, morar em uma cidade e declarar outro local ao DETRAN é crime, passível de processo e punição por parte da Justiça. É muito comum isso acontecer, diz o delegado, principalmente nessa nossa região, que é muito próxima da divisa com outros Estados. E as pessoas, visando pagar menos IPVA, emplacam no Espírito Santo. Só que isso é ilegal, é crime de certa gravidade, pois os donos acabam fazendo uma declaração falsa de residência. Nós estamos com um inquérito policial já aberto para apurar tal prática em Natividade e Varri Sai. Aí, constatamos que muita gente tem usado desse artifício, declarou o delegado. Em Natividade e Varri Sai tem muita gente, igual a Guita Peruna, tem muita gente que emplaca o carro no Espírito Santo, como o Tuca disse, para pagar menos IPVA. Só que para conseguir emplacar, o cara tem que inventar que mora lá, tem que conseguir um falso endereço. Falso endereço do endereço até é verdadeiro, mas não é o endereço dele. Ele não mora lá, né? Exatamente, isso é falsidade ideológica. A autoridade revelou ainda que a investigação se dá através do cruzamento de informações entre o CPF do contribuinte, junto a vários bancos de dados, como receita federal, título de eleitor, contas de água, luz, dentre outros. Quem cair na malha fina, será obrigado a quitar o imposto devido aos cofres do Rio de Janeiro, referente aos últimos cinco anos, de forma integral, com juros e correção. Então, se o malandro paga mil reais de IPVA, vai pagar cinco mil, para poder não ser processado. Está certo? Se cair na malha fina. Após a investigação da polícia, a pessoa passa a constar como devedora, sendo obrigada a pagar os últimos cinco anos, independentemente de já ter pagado em outro estado. Ah, paguei lá no Espírito Santo. Problema seu, vai pagar duas vezes. Ou seja, terá que quitar de novo. E com um detalhe, a dívida fica atrelada ao carro, o que significa que o bem não poderá sequer ser vendido, enquanto a dívida existir. Sem falar que o Ministério Público poderá ingressar com uma ação penal contra o cara. Olha só, contra o dono do carro. O delegado, para finalizar, fez um alerta aos que se encontram nessa situação. Ou seja, carro de Itaperuna, emplacado no Espírito Santo. Carro de Natividade, emplacado no Espírito Santo. Carro do Estado do Rio, emplacado no Espírito Santo. Fica a minha sugestão, diz o delegado, para quem esteja enquadrado neste caso. Transfira imediatamente o carro para o município onde reside e evite uma dor de cabeça maior. Não é nossa intenção prejudicar a ninguém. Não é que a Polícia Civil tenha se transformado em fiscal de impostos. Mas a Receita Estadual manda os casos e somos obrigados a cumprir a lei. E sinceramente, do ponto de vista financeiro, para o infrator, no final das contas, não vai valer a pena. Pois ele terá que pagar duas vezes. Finalizou o delegado. Agora, uma atualização da informação. Até o dia 20 de agosto, ontem mais ou menos, né? Até o dia 20 de agosto agora, cerca de 200 inquéritos policiais foram instaurados e os proprietários de veículos estão sendo intimados a prestarem esclarecimentos na delegacia. A, denatividade, há casos, há casos em que o dono, para não ser processado, teve que pagar mais de 8 mil reais em impostos devidos. Então agora não tem mais perdão. Você tem que pagar esses últimos 5 anos para não ser processado. Para não ser processado. Se não vai tocar o processo, é falsidade ideológica, vai dar cadeia na certa. Além de, no final do assunto, ter que pagar de qualquer jeito. Com transferência para o seu município, né? Exatamente. Ele deu uma dica aqui, ó. Quem está nessa situação, corre lá no Detran, transfere seu carro para cá rápido. Antes que um processo seja aberto contra você. É. Está aí a dica. Ainda foi bonzinho, deu uma dica legal. Não dá para mudar para o Espírito Santo, não? Tem? Não dá para mudar para o Espírito Santo, não? A pessoa mudar para lá? É. Ela que sabe, fica à vontade. Pois é. Agora, quer dizer... Eu prefiro ficar aqui. Eu moro no estado do Rio de Janeiro, Itaperu, no estado do Rio de Janeiro. Se eu compro uma sacola de arroz aqui por 15 reais e ali em Muriá, em Minas Gerais, eu compro por 10 reais, eu sou obrigado a comprar aqui em Itaperu por 15. Não. Não. Aí é diferente. Ué, mas lá o arroz é um imposto lá também. Não, não. O carro é um imposto aqui. Aí é diferente. Aí já é uma relação de consumo. É diferente. Agora, imposto, você vive aqui, transita aqui, trafega aqui e paga imposto lá no outro estado, você está causando uma evasão de divisa. Eu sei, mas eu comprando o arroz lá, eu estou pagando também o imposto lá sobre o arroz no outro estado. E não é proibido. Mas não, aí não, porque não é proibido. O comércio é livre. Não há proibição para isso. Não há ilegalidade nisso. Mas, a questão aqui é a falsidade ideológica. Isso é crime. A questão aqui é a evasão de divisa, que é crime. Se não existe lei proibindo você de comprar onde quer que seja, você pode comprar. Agora, existe lei proibindo que você provoque a evasão de divisa. É igual os carros à ampla. A maioria deles é emplacado aonde? Curitiba. Porque são carros alugados. É, a empresa é de lá. E a empresa trabalha aqui. Agora, vai ter que chegar junto na ampla também. Seus carros que trabalham aqui terão que ser emplacados aqui. Exatamente, que a maioria é emplacado em Curitiba. Lá, acho que é 1%, né? É um desdobramento do processo. Começa pelos carros particulares e vai acabar nos carros das empresas. O governo do estado do Rio de Janeiro, mesmo já viu o governo do estado do Rio usando carro com placa de Curitiba. São carros alugados pelo governo do estado do Rio de Janeiro. Isso tem que acabar também. Não pode continuar. E outra coisa, eu já vi vários policiais aqui no estado do Rio com um carro emplacado também no Espírito Santo. É. Políticos. Políticos também. Policiais vários. Não, não. O caso é que tem muita gente nesta situação. Sem dúvida. Essa é que é a verdade. Gente, confirmado, hein? Jair Bitancur é mesmo subsecretário de governo do Alfredão. Confirmado. Jair Bitancur, o ex-secretário de administração, foi secretário de administração por oito anos, foi prefeito por quatro anos, agora é subsecretário de governo do Alfredão. Está confirmado. Paulo César, contador, ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Itaperuna. Jair Bitancur é assessor de governo. O cargo de secretário de governo está vago. Não é. Eu queria indicar uma minuta. Tem o subsecretário. Mas não tem o secretário. Ainda não escolheu o secretário. Então, interinamente, o Jair vai assumir a secretaria enquanto não escolheu o secretário. Se ele é subsecretário, vai responder pela secretaria. Enquanto não se tem o secretário, o sub-assume interinamente. Muito bem observado. Bela observação. Não sou tão bom assim, não. Mas ainda menos. É, não é, não. É médio. É igual a mim. Eu tenho uma inteligência no máximo mediana. Máximo. Bom, o Super Tuca tem razão. Nesse momento, Jair Bitancur, de fato e de direito, é o secretário de governo do Alfredão. Ele está nomeado como subsecretário. Mas como não tem um secretário de governo, ele responde pela secretaria de governo. O que eu fiquei... O que o sub serve para isso. É igual vice, né? O que eu fiquei sabendo na rua, né? Que na rua você roda lá, você fica sabendo de fofocas e até casos verídicos. Que achou... Mas as fofocas, elas são baseadas em casos verídicos. Acho que ele foi até convidado para ser o secretário de governo. Mas ele não quis, ou ele queria ser o subsecretário, que ele teria tempo para as viagens. Isso foi falado aqui, Tuca. Isso foi falado aqui. Eu também me ouvi na rua também. Porque foi falado aqui, repercutiu lá. Foi falado aqui. Veras viagens. Para dar legitimidade, lembra que eu falei? Para dar legitimidade, para não acontecer o que aconteceu. Quando ele esteve na Câmara dos Deputados, foi anunciado como representante do governo. E até como vice-prefeito. E muita gente criticou. Porque ele não era representante do governo. Agora ele representa, de fato e de direito, o governo Alfredão. Ele é subsecretário de governo do Alfredão. O ex-prefeito Jair Bitancur. Agora é oficial. É subsecretário de governo do Alfredão. Ok, pessoal? Outra informação é que o Sérgio Almeida, que até então era o secretário de governo, foi para a Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo. E o subsecretário de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo é Edmilson Ladeira. O homem certo no lugar certo. Está bem da verdade. Bem da verdade. Eu vou falar, vou falar aqui francamente. Nada contra Sérgio Almeida. Tá? Mas o... Porque senão seria até injusto de dizer que o Edmilson Ladeira é o homem certo no lugar certo, estando na subsecretaria de desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo. Não é. Não seria justo, de minha parte, falar isso. Mas, para ser justo mesmo, quem deveria ser o secretário de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo é o Edmilson Ladeira. Por quê? Por causa da sua militância como representante da Associação Comercial do Sindicato do Comércio Varejista da nossa cidade. Ele é um comerciante consolidado, milita, milita no segmento comercial há muito tempo, ocupa cargos dentro do segmento há muito tempo, está experiente. Agora, para ser justo, Sérgio Almeida também tem muito contato com os industriais, né? Ele é o criador da Merco do Oeste. Exatamente. Que é uma feira industrial. Hoje tradicional, né? Que acontece aqui no nosso município. Bom, a secretaria, vou ser franco para vocês, a Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Turismo, está bem servida. Tanto Sérgio Almeida, quanto Edmilson Ladeira, eles têm um trânsito muito bom entre comerciantes e industriais. Todos dois.